MÚSICA O que? Olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Olhou seu rostinho Olhou a barriguinha Ai, ai, ai O seu pezinho Molhou todo o copinho Bruno Olhou o seu rostinho, olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho E o que? Olhou todo o golpinho Arriba lá, mano, recalou Balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu E o mar, balança pra lá, balança pra cá, sacudiu, tremeu E o capitão mandou o que? O mar, o de cincinho Arriba, a tchê, Bahia O capitão mandou o mar, o de cincinho E o que? Café com o net O capitão mandou o mar, o de cincinho Andou na prancha Vai viver, vai viver, vai viver Andou na prancha Ai, Flaviana, vai Flaviana Andou na prancha Cuidado, seu mar, eu vou te pegar Andou na prancha Ele gritou, ele gritou, ele gritou Eu vou te pegar Onda, onda, olha a onda Tchá, tchá Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Pode pegar O que? Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas O rei da Maca, arriba Vou navegar Comprindo as ordens do meu capitão Capitão tinha caminho dançando com a galera Tem essa aventura, calcula emoção O que? Olha a onda Vamos ali, você vai cá, irmão Onda, onda Olha a onda Tchá, tchá Onda, onda, olha a onda É, calma Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai avalar Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai avalar Molhou o rostinho do Fabrício Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Que chulé Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Ai, que chulé Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te julgar Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu Que me separa Balança pra lá Balança pra cá Sacudiu, tremeu Que me separa E o capitão mandou Que racagua O maru de Cicinho Arriba Capitão, mano Não se escute, aí O maru de Cicinho E o que? Isso! O maru de Cicinho Andou na pancha É, ralei O tatu barulho vai te pegar Andou na pancha O tatu barulho vai te pegar Andou na pancha O tatu barulho vai te pegar Andou na pancha Red grito, red grito, red grito Onda, onda, olha a onda 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 Onda, onda, olha a onda